Olá, neste vídeo eu vou explicar para vocês como fazer a retificação do Imposto de Renda 2023. Uma retificação é basicamente um instrumento que o contribuinte tem para corrigir alguns erros que podem ter sido cometidos durante o preparo da declaração após o envio dela ao fisco. Vale lembrar que esse vídeo faz parte de uma série de tutoriais que o Comani vem produzindo para ajudar você a enviar a sua declaração em 2023. Se você vai retificar, mas ainda tem dúvidas sobre a declaração de algum tipo de investimento, de imóveis ou mesmo de carros, não se preocupe, porque você pode acessar os vídeos já publicados pelo ItoMoney na lista de Imposto de Renda aqui no YouTube. Além disso, na descrição do vídeo você também encontra o link para o e-book sobre como declarar investimentos. Para fazer esse vídeo, a gente contou com a supervisão de Daniele Bibo, sócia-diretora de impostos da KPMG. Antes da gente começar, claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Bora lá? Para começar, é importante entender que não há nenhum problema em retificar uma declaração. Algumas pessoas pensam que isso poderá levar a sua declaração a ser retida em malha fina ou mesmo ficar marcada pela Receita Federal. Mas o próprio fisco já se manifestou explicando que a declaração retificadora simplesmente substitui a declaração original já enviada na base de dados, sem acarretar qualquer prejuízo ou multa para o contribuinte. O alerta fica em relação ao prazo. Se o contribuinte fizer a retificação até 31 de maio de 2023, prazo final da entrega, é possível mudar, além de informações, o modelo da declaração. Ou seja, é possível alterar o modelo de simplificada para a completa e vice-versa. Depois desse prazo, é possível retificar, mas sem alteração do modelo previamente escolhido. É possível fazer uma retificação no limite de até 5 anos, contadas de 1º de janeiro do ano seguinte ao da apresentação da declaração, ou, a partir do ano inicial de apresentação da declaração, caso tenha ocorrido o pagamento de imposto antecipadamente. É importante mencionar também que, se o contribuinte caiu na malha fina e já foi autuado, não poderá retificar a declaração. Além disso, caso a retificação seja feita após 31 de maio de 2023 e resulte em saldo de imposto a pagar, não é possível realizar o pagamento pela opção de débito automático. Como fazer a retificação? A retificação pode ser feita de três formas, utilizando o próprio programa da declaração da Receita Federal, por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível nas versões Android ou iOS, ou pelo portal ICAC, no serviço Meu Imposto de Renda. No caso do portal ICAC, é preciso fazer acesso com login e senha do portal Gov.br, com nível de acesso ouro ou prata, ou possuir o SPF. Vou deixar o link da matéria sobre o que é a conta Gov.br para que serve na descrição aqui do vídeo. O passo a passo para fazer a retificação não é complexo. Abre o programa de declaração deste ano e, antes de qualquer coisa, busque aqui no menu lateral da esquerda a linha de retificar. Ao clicar, vai aparecer uma nova tela e você deve selecionar a declaração que será corrigida. As declarações já enviadas são identificadas pelo número do recibo, pelo tipo, CPF e nome do contribuinte. Se é a primeira vez deste ano que o contribuinte está fazendo a retificação, basta selecionar a que aparece na tela como original. Se o contribuinte já fez uma retificação e vai corrigir a declaração novamente, basta selecionar a última enviada que vai aparecer como declaração retificadora. Ao clicar na declaração que será corrigida, um novo quadro será aberto. Nele, aparece uma mensagem informando que será feita uma cópia. Basta clicar em sim. Ao abrir a declaração retificadora, você deve, então, fazer as devidas correções conforme as fichas aqui do menu lateral. Vale lembrar que, no vídeo de como fazer a declaração, a gente tem o passo a passo das informações por ficha, o que pode te ajudar a corrigir eventuais erros. Além disso, vale lembrar que há como verificar se há algum erro antes de enviar essa declaração retificadora. Para fazer isso, você pode clicar aqui no canto superior esquerdo em declaração e depois na linha de verificar pendências. Se aparecer uma mensagem como esta da tela, significa que está tudo certo e a declaração pode ser enviada. Mas, se aparecerem alertas vermelhos, significa que alguma informação precisa ser corrigida, pois impede que a declaração, mesmo a retificadora, seja entregue. Já os alertas amarelos só chamam a atenção do contribuinte para uma possível correção, mas não impedem que a declaração seja enviada à receita. No vídeo já publicado sobre como fazer a declaração, a gente mostra essa etapa de pendências de forma mais completa. Basta clicar no link que está na descrição deste vídeo para conferir. Feitos os ajustes necessários para corrigir os erros da declaração, o contribuinte pode, então, conferir aqui o imposto a restituir ou imposto a pagar e depois clicar em entregar a declaração no canto inferior esquerdo da tela. Feito isso, a declaração retificadora está enviada. Chegamos ao fim deste tutorial, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe, porque você consegue acessar todos os vídeos já publicados direto na lista de imposto de renda no YouTube do InfoMoney. Além disso, na descrição do vídeo você encontra os principais guias de imposto de renda direto do site do InfoMoney. Por fim, o link do nosso e-book sobre como declarar investimentos está na descrição do vídeo e você pode baixá-lo gratuitamente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho